E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e eu trago hoje boas notícias, pelo menos um pouquinho sobre aquele infame, aquele famigerado caso de que algumas placas ali do AliExpress estão vindo com memórias pintadas para fingir que a memória é uma memória nova sendo que na verdade é uma memória usada para fingir que é do mesmo lote e afins acho que vocês viram o caso, se não viram deixo aqui também para vocês para que vejam depois Pois bem, vocês viram desde aquele dia que eu falei que eu ia parar de recomendar as lojas assim que comumente nós trabalhamos até que eu tivesse alguma resposta, algum resultado que agradeço também até por outros youtubers já ter mencionado o canal, falar desse caso para ir chamando mais pessoas porque o meu canal não tem uma abrangência muito grande então às vezes o pessoal encontra esse assunto através de outros canais então eu vi o Enois Games falando disso, eu vi o Tetec, também teve o PCzão que falou comigo também teve o Mário Mazotti que falou sobre esse caso e vários outros canais também falaram e acredito que está dando resultado também quero agradecer os inscritos que estão enchendo o saco dos vendedores porque isso é muito importante, isso é legal, ficar fazendo pergunta lembra daquele caso da 6600M que o pessoal começou a encher de perguntas porque que é que vocês nerfaram a dissipação da 6600M porque antes a primeira versão era boa, na segunda ficou ruim e logo após também eles começaram a arrumar, tem uma terceira versão agora que está melhor que a segunda pois é, talvez isso aconteça, não sei dizer em quanto tempo mas temos uns resultados positivos estou aqui na loja da Shelly que é aquela 51 RIS que vocês já conhecem foi uma das primeiras lojas que eu trabalhei foi a loja da 6600M inclusive meus vídeos estão ali em algumas páginas da loja eu tive contato com o vendedor, eu ia embora agora eu não estou com muitos bons termos com os vendedores eu acabei causando muita encrenca com esse vídeo mas foi um vídeo que tinha que ser mostrado não tinha como não mostrar aquele vídeo até por conta que foi realmente uma parada mais técnica e tudo mais nem foi por mim, foi até feito pelo Paulo Gomes deixo as redes sociais dele aqui na descrição lembre-se também de deixar o like nesse vídeo antes que eu me esqueça e olha só, eu vou até mostrar para vocês em zoom vejam aqui que às 30.70 por exemplo nós temos aqui agora uma descrição de refurbished refeito e também temos nessa aqui só que aqui é aquela coisa que eu estava falando para vocês que algumas pessoas não entenderam porque algumas pessoas às vezes chegam ao canal sem saber do que se trata comentam através de outras pessoas e não entendem o que eu queria dizer com aquele vídeo então está aqui um exemplo nítido, gente porque às vezes o pessoal ia nesse modelo aqui da 30.70 porque achava que era novo o que aquele vídeo lá até mostrando também casos lá do Vick Off que é o russo mostrando que muitos desses casos dessas placas aqui não são novas e olha a diferença de preço aqui, meu povo 400 reais quer dizer que essa aqui é ótima e tudo mais sem problema? não, 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 não estou falando nada disso aqui eu estou falando que nós temos produtos na mesma condição com a diferença de 400 reais só que as lojas estavam vendendo esse produto aqui como se fosse novo e a pessoa via essa diferença de 400 reais, 300 reais que seja e falava, cara, eu acho que eu consigo juntar mais um pouquinho e me garantir com um produto novo mas não era era aí que pegava então vejam só que agora qual é o sentido de comprar essa placa que está em condição de usada às vezes reparada porque o refurbish pode ser isso também sendo que você tem outra placa 400 reais mais barato com as mesmas condições esse é meu ponto e é isso que eu quero que todas as lojas façam é por isso que eu fiquei enchendo o saco é por isso que eu fiz aqueles vídeos em inglês por isso que eu falei tudo aquilo inclusive se você for dar uma olhadinha lá nas minhas planilhas agora eu tratei de pegar mais lojas que trabalham com placas usadas mesmo está aqui a planilha do canal não está tão atualizada assim também porque ultimamente tem um estado bem preguiçoso eu estou preparando para qualquer promoção que tiver também porque os preços estão elevados quando o pessoal chega nas minhas lives eu falo cara, tem essas aqui mas os preços não estão tão bons assim não mas eu comecei a colocar algumas lojas aqui por exemplo a The Best, Usage, Asus, Players estou com algumas lojas também ali no carrinho para colocar nessa planilha aqui tem que atualizar ainda como eu falei para vocês mas essas lojas aqui vendem produtos usados como usados é só isso que eu peço a The Best também para quem tinha dúvida na The Best e vocês nunca viram no meu canal eu já comprei dois produtos nessa loja e é um produto usado que vem como usado é isso, ponto final é verdade que a maioria desses aqui é provavelmente o oriundo de mineração mas aparentemente pelo menos eram de um minerador que sabia fazer as coisas porque existem aqueles mineradores que cuidam bem e aqueles mineradores que tacam pau e estão nem aí para nada esses são os casos mais exagerados que a gente tem até com aquelas memórias todas torradas eu não peguei e não lembro de ter pego casos de placas assim com memória toda torrada é um produto usado, você corre o risco normal de comprar um produto usado, mas pelo menos vem assim então essas duas lojas agora estão aqui no meu repertório e outras estarão também tem a CPU Top, a BY68 eu vou colocando essas enquanto as outras que eu estava trabalhando ali no ano passado não resolvem fazer isso agora parece que a Shelly começou a fazer isso devem atualizar mais o conteúdo delas em breve a loja dela em breve mas começando aqui pela 3070 já vemos uma vantagem, já vemos uma coisinha, uma esperança aparecendo inclusive até uma dica aqui do Lucas foi um inscrito que me mandou assim olha lá a escanda, parece que a loja está atualizando então isso aqui também foi dica do Lucas valeu aí Lucas por ter mencionado isso é algo, é um bom começo geralmente a Shelly está mais por dentro das coisas depois as outras vão seguindo a mesma coisa eu também ficava implicando com o negócio de placa usada como nova da GXU a GXU ficou batendo o pé, não sei o que mas hoje também está parando de fazer isso ao longo do tempo e é isso que a gente quer não faz sentido agora vocês podem ver que não faz sentido sendo duas placas no mesmo estado comprar uma R$400 mais cara do que a outra embora R$2.300 ainda esteja alto tem uma no meu carrinho ali que está bem mais vantajosa também por exemplo tem essa 3070 aqui da CPU Top Store uma loja que muitas pessoas já compraram inclusive é uma loja já que tem parceria com a Restore parceria com a Chrysler elas fazem parte do mesmo equipe vocês podem ver através ali da Business Information já mostrei para vocês em outro vídeo bem antigo sobre isso enfim, a loja é tranquila que eu trabalhava lá desde 2019, 2020 vendendo esse modelo aqui que está mais barato e aí se tiver cupom, sei lá vai que o cupom quando tiver uma promoção de R$150, R$200 vocês vão conseguir pegar essa placa com preço melhor do que essas semis novas, essas pseudo novas que na verdade não são novas e assim gente, eu também contatei várias lojas outros inscritos também contataram o Hardware in Testing também contatou mandou até meus vídeos para o pessoal o pessoal está sabendo e contatei o pessoal da MLSE contatei o pessoal da Soyo de várias dessas lojas só que teve o seguinte como eu falei para vocês esse meu vídeo repercutiu essas lojas já estão sabendo disso provavelmente vocês vão encontrar em vários sites falando sobre isso o VideoCard Z foi a primeira fonte foi para o Guru 3D foi para o Power Up Tons Hard EtexPod teve vários canais gringos falando sobre isso também está até na foda só que, olha só com um tom geralmente contra o AliExpress no geral é aquele tom que você vê em várias matérias não, não compra desse site ponto final não era a minha intenção e nunca teve no vídeo esse ponto simplesmente estava mostrando ali algo que acontece e aí algumas lojas já viram isso como da PelaDN que eu vou mostrar para vocês aqui eles não gostaram muito eu tive que esclarecer a situação então eu entrei em contato com eles eu falei da treta lá mandei a carta em vídeo para eles escrevi também porque depois eu percebi que o que o AliExpress não aceita ou colocar links ou colocar o nome YouTube o AliExpress já não aceita e aí eu falei sobre isso depois ele respondeu em inglês a primeira parte da conversa com a PelaDN não foi nada boa para falar a verdade eles não gostaram nada do jeito que eu chegou a eles a notícia eu tive que dar meio ali que é uma carteirada do que eu faço aqui porque às vezes eles estavam achando que eu sou um gringo hater do AliExpress que aproveitou a primeira oportunidade para falar mal do site e ninguém comprar mais então ele mostrou aqui depois vocês podem parar para ver também e está falando aqui se você é um empreendedor quando você investe milhares de dinheiro ele não falou aqui isso mas provavelmente ele queria dizer isso quando você investe milhares de dólares sei lá na produção de números de milhares de modelos você vai fazer alguns produtos ruins que não sei o que ele fala também que o meu comportamento pode ser prejudicial ali as companhias chinesas então realmente não chegou bom para ele eu tive que dar uma carteirada falou que o meu intuito não vai prejudicar que eu trabalho com o AliExpress desde 2019 e que eu tenho parceria com outras marcas sabe então aí eu falei para o meu canal para ele ele achou meu canal o problema é que o primeiro vídeo que achou já estava ali uma placa deles então realmente não não foi um primeiro contato muito bom mas eles estão cientes eles que vão assistir meu canal em outros vídeos e tal e talvez eu compre uma placa da PLDN porque de fato da PLDN oficial eu nunca comprei eu só comprei de lojas que teoricamente trazem da mesma fabricante da PLDN mas da PLDN até agora não ainda acho que os riscos são os mesmos porque o preço está muito próximo mas para ser sincero eu nunca peguei mesmo da loja então talvez eu pegue na próxima promoção quando houver mas vocês estão vendo aí que as lojas estão cientes o que eu consigo fazer contato com as lojas eu faço mandei mensagem também para o Express BR mas uma loja já mostrou ali uma progressão em relação ao tema espero que as outras também e por enquanto eu aqui do canal continuarei tratando das lojas como eu falei para vocês vou ver esse caso da 51 RISC em específico se eles estão realmente mudando todas ou só mudando alguns casos específicos se mudarem todas eu vou começar a deixar lá as placas que valeram a pena deles embora como eu acabei de mostrar para vocês nesse caso aqui nenhuma delas entraria porque tem lojas mais baratas ainda assim mas pelo menos seria uma loja que se tivesse promoção ficaria já em jogo e as outras não nesse caso específico e para finalizar gente é que é básico não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal compartilhar esse vídeo com outras pessoas encher o saco dos vendedores pode encher o saco agora não xingue por favor não fale preconceitos discriminações o que tu vai chegar lá é a abordagem principal é o seguinte vai no vendedor e fala cara ó tá tendo caso de placa com memória pintada a sua é você tá sabendo disso faz assim tá é básico também tem gente que né sem noção meu caso aqui não é fazer as pessoas pararem de comprar no aliexpress porque eu comecei com isso como eu falei pra vocês não pretendo parar é simplesmente para coibir esse ato e meio que punir pelo menos na forma de dinheiro quem ainda continuar fazendo isso porque nós temos relevância sim vocês vão ver em várias lojas ali eles colocando a bandeirinha do Brasil no produto em questão falando ó brasileiro pode comprar aqui não sei o que então eles estão querendo nosso dinheiro tem que fazer o que a gente demanda que é simplesmente algo usado como usado esse é o ponto da história esse vídeo já se alongou demais vou ficando por aqui a gente se vê na próxima valeu falou e tchau